Fala pessoal, Pip Tornari no review de hoje a gente vai ver todos os detalhes dessa figura do The Mandalorian da linha Star Wars Black Series Essa aqui que é a segunda versão lançada do The Mandalorian na linha Black Series Eles primeiro lançaram aquela armadura que aparece no primeiro e no segundo episódio Que era diferente dessa armadura aqui Essa aqui é a armadura Beskar Armor, que é a armadura que ele usa na maior parte da série Fica até aqui a dica pra vocês se você não assistiu essa série É uma série do universo expandido de Star Wars Que conta aqui a história desse Mandalorian É muito legal a série, eu sou muito fã do The Mandalorian E precisava ter aqui uma versão do personagem na minha coleção A gente tem aqui então essa caixa da versão mais nova dessa série dos Black Series A gente vê que ela é mais afinada e tem esse canto aqui em diagonal Com uma ilustração bem bacana aqui do The Mandalorian Há figuras acessórios ali dentro Essa cor laranja aqui diz respeito ao universo do The Mandalorian Se fosse das sequels ou da prequels Outras fontes do universo do Star Wars seria outra cor aqui Ah logo aqui em cima é Black Series Na parte de cima nada demais Na parte de baixo mais informações legais Lado de cá também nada demais Aqui na parte de trás a gente tem mais uma ilustração aqui do The Mandalorian Uma pequena descrição falando do personagem E é isso, vamos agora abrir e ver o que essa figura traz pra gente E é isso, vamos agora abrir e ver o que essa figura traz pra gente E é isso, vamos agora abrir e ver o que essa figura traz pra gente É pessoal, aqui tá o famoso Mandaloriano fora da embalagem Cara, é realmente impressionante a quantidade de detalhes que tem nessa figura aqui Como que essa linha dos Black Series evoluiu E eles têm trazido cada vez figuras mais detalhadas e bem feitas na parte de escultura e pintura também Essa armadura aqui, Descartes, ela tem essa cor prateada Que eles souberam representar muito bem aqui Isso na verdade é a cor desse metal Pra quem não sabe é um dos metais mais poderosos e resistentes da galáxia do universo de Star Wars Enfim, vamos dar uma olhada agora mais de perto nos detalhes Olhando mais de perto aqui então, começando por esse capacete clássico Esse capacete com esse visor em formato de T Que é o capacete dos Mandalorianos Muito bem feita a escultura do capacete Esses vincos aqui na lateral Dando uma olhada aqui na parte de trás Tem esse detalhe aqui também de escultura Ele vem aqui com essa capa de plástico É um plástico, não é nem tão duro assim Mas não tem nenhum tipo de movimento Fica solto aqui no pescoço dele De forma que a gente possa posicioná-la pra um lado ou pro outro É uma capa até bem feita A gente vê aqui esses detalhes de dobra aqui Meio amarrotado Ela tem uma textura também É meio que desgastada aqui na parte de baixo da capa Tá vendo? É bem feita a capa Só que não é uma capa legal pra quem gosta de fazer poses diferentes É a capa que fica limitada E ela também atrapalha a utilização da mochila dele de propulsão Depois a gente vai ver isso Enfim, dando esse segmento aqui A gente tem essa armadura Beskar Muito bonita aqui, né? Cinza prateado Que se assemelha aqui a metal, né? Ele tem aqui na ombreira direita Esse símbolo que é daquele bicho Mudhorn, né? Que ele até mata na série E ele ganha esse símbolo aqui Como sendo o símbolo dele, né? Por baixo da armadura ele tem essa roupa marrom A parte da frente aqui é até cinza Mas ele é cheio de dobras e vincos também Esse traje dele E a gente tem aqui o detalhe desse cinto dele Ele é junto com essa tira que transpassa aqui o corpo, tá vendo? Tem até o furinho aqui na parte de trás Pra gente depois encaixar o jetpack Mas tem uns detalhes de pintura bacanas aqui, ó Por exemplo, a munição aqui nesse cinto Fivela aqui Ele tem aqui o porta blaster, né? Que depois a gente vai ver também a questão do blaster dele Esse cinto ele é preso aqui na cintura Mas solto na parte de cima De forma que não atrapalhe a articulação Da figura que a gente vai ver daqui a pouco Ele vem aqui com as duas mãos em posição Pra segurar as armas dele, ó A mão entreaberta, muito bem feita aqui A escultura da armadura dos pulsos, né? Os mandalorianos que tem muitas armas escondidas aqui Nessa armadura deles, né? Por exemplo, aqui no braço esquerdo, ó Essa arma que dispara aqueles mini-mísseis teleguiados Que em inglês se chama whistling birds, né? Em português seria alguma coisa tipo A subir dos pássaros Que sai aqueles mini-dardos E mata todo mundo que tá em volta da Mandaloria, né? No braço direito é diferente, ó Tem um bracelete também, mas é um pouco diferente Não tem tanto detalhe quanto nesse do braço esquerdo Já aqui as pernas ele tem também essa armadura E a placa da direita, ela tem um tom de marrom Tá meio desgastada Tem tipo umas marcas, né? De batalha E a placa da esquerda tá mais inteira Muito bem feita aqui também a parte das botas, ó Alguns tons de marrom, né? Diferente aqui, ó Um bolsinho do lado de cá A joelheira dele Do lado de cá a joelheira é diferente E tem aqui as cápsulas do rifle dele Que ele pega aqui e dispara aquele rifle grande dele Que depois a gente vai ver também na parte de acessórios Dando uma olhada aqui na parte de trás E aqui a parte de baixo tem dois furinhos Com uma boa figura da Hasbro Então assim, a parte de escultura eu achei perfeita, cara Ficou muito legal aqui Representa demais o personagem E a pintura também tá muito boa Dentro do possível tem alguns detalhes de pintura aqui, ó Por exemplo, eu não mostrei Mas a plaquinha da mão azul, ó Então tem uns detalhes de pintura bem bacanas E a escultura tá perfeita Vamos falar agora aqui de articulações Começando aqui pela cabeça São dois pontos de articulação Um na base do pescoço E o outro na base da cabeça Que trabalha em conjunto, né? Com isso a gente tem muito movimento aqui, ó Consegue rotacionar pra um lado e pro outro Tem como inclinar muito bem também aqui, ó O pescoço e a cabeça pra um lado e pro outro Tem como ele olhar isso aqui pra cima E pra baixo Ele olha isso aqui O capacete acaba dando uma atrapalhada Já nos braços a gente tem como rotacionar completamente A ombreira dele atrapalha um pouco de subir o braço Embora ela seja de borracha E passe aqui pra cima do ombro Ela atrapalha um pouco Então ele sobe Não chega a 90 graus, né? Sobe mais ou menos isso aqui Tem uma butterfly joint escondida aqui, ó Que permite ampliar o movimento do ombro Pra frente e pra trás Ele vai ter aqui uma articulação simples no cotovelo Dobra isso Com rotação Não é rotação no bíceps, é no cotovelo E aqui nos pulsos ele vai ter rotação completa do pulso E no caso da mão direita inclina verticalmente, né? Que é a mão que ele segura o blaster dele E no caso da mão esquerda inclina horizontalmente, ó Pra baixo e pra cima Já aqui no peitoral ele vai ter uma articulação bem no meio do peitoral Com ela a gente consegue rotacionar Você vê como que fica essa tira aqui fica fixa, né? E a articulação acontece por trás dela, tá vendo? Rotação pra um lado e pro outro Inclinação muito boa pra um lado e pro outro Pra trás ele inclina alguma coisa Agora pra frente é muito pouco O movimento é bem limitado pra frente Por conta da própria escultura da figura Ela não vai muita coisa pra frente, não As pernas a gente consegue abrir aqui, ó Completamente Esse detalhe aqui do cinto dele é de borracha Então não atrapalha em nada a abertura da perna Consegue botar isso aqui pra frente Pra trás vai alguma coisa, muito pouco Tem uma rotação na coxa escondida aqui atrás dessas plaquinhas da armadura Achei bacana isso Uma articulação dupla no joelho, ó Dobra bastante essa articulação Os pés a gente consegue inclinar bastante pra baixo, ó Vai pra cima bastante também E tem uma inclinação de tornozelo muito boa aqui também Vamos falar agora aqui de acessórios E o Mandalorianon vem com três acessórios Sendo duas armas e o jetpack dele Começando aqui pelo esse rifle, né? Que é um... Ficou muito conhecido na série Ele usa muito esse rifle É um rifle tipo sniper Que tem essa ponta em formato de garfo Que ele tem um poder de destruição absurda Ele simplesmente vaporiza o alvo A pessoa explode e some E ficou muito bem feita a escultura do rifle, né? A pintura diferenciada aqui do cabo marrom Essa parte prateada Essa outra parte meio preta Muito bem feita a escultura E tem esse pininho aqui Que é pra gente encaixar aqui nas costas da figura Você vê que essa bandoleira dele tem um furo ali, ó E que encaixa aqui nas costas da armadura Que tem um furo também Então dessa forma você vem aqui E consegue deixar ele com o rifle devidamente guardado Tá vendo? Ficou bem bacana A capa acaba não atrapalhando tanto Você chega lá pro lado, né? Então ele fica com o rifle transpassado assim no corpo, né? Que é a forma como ele usa no seriado Fica bem legal Ele consegue segurar aqui o rifle também, tá vendo? Segura muito bem O dedo encaixa ali na posição de gatilho E fica bastante firme aqui a pegada do rifle E ele vem aqui também com essa pistola, né? Esse blaster É tipo uma pistola de faroeste modernizada, né? Pra esse universo de Star Wars É bem feita a escultura também Tem uma pintura diferente aqui no cabo Ou ele segura o blaster Ou a gente consegue guardar nesse porta blaster dele aqui, ó Ele solta aqui essa pontinha E a gente consegue guardar o blaster dele aqui Fecha depois aqui o pininho, ó E ele fica devidamente guardado E o outro acessório que vem com essa figura É essa mochila, né? O jetpack, se eu não me engano Se chama o Voldafenix Se eu não tô enganado Traduziram pra português assim Não tem nenhum detalhe de pintura Que até achei que poderia ter Mas a escultura ficou muito boa Tem aqui os propulsores pra baixo Só poderia ter, de repente, um detalhe de pintura melhor, né? Ficou muito simples Simplesmente um plástico cinza E como tem esses dois furinhos aqui Caso você tenha algum efeito de propulsão Você consegue encaixar aqui Esse aqui que eu tô usando É do Homem de Ferro, da Marvel Legends Ele se encaixa aqui perfeitamente, ó Pra simular a propulsão aqui Dessa mochila dele E ela tem aqui Como encaixar nas costas da figura Só que pra usar a mochila A gente vai ter que tirar a capa Porque não tem como ficar de mochila Com a capa, ó Ela fica torta aqui Você até pode botar por cima Mas fica feio, tá vendo? Então o ideal é tirar Aqui a capa Ela sai aqui pela cabeça da figura Pra gente conseguir usar a mochila De uma forma melhor, ó Ela fica bem encaixada aqui Bem fixa São três pontos de encaixe E agora eu vou mostrar pra vocês Um acessório que não é Original dessa figura Mas que eu já tava aqui com ele Esperando ansiosamente Por ela chegada do meu Mandaloriano Que é uma capa articulada De tecido Que foi feita pelo Osmar Que é um cara que eu já mostrei aqui Anteriormente no canal Que faz essas capas Muito bem feitas, ó Então eu vou substituir Essa capa de plástico Meio que sem graça Da figura Por essa capa de tecido Olha como é que ficou legal Tem uns rasgos aqui Na parte de baixo E tem os arames aqui Nas laterais De forma Que a gente consiga deixar a figura Numa posição melhor Mais dinâmica Bom, aqui tá então O meu mando Com a capa customizada Confesso pra vocês Que deu um certo trabalho Tirar a cabeça aqui do pescoço Muito bem preso o negócio Mas enfim Olha como é que fica mais legal, né? A capa articulada A gente cria mais movimento Pra figura Dá mais vida Se eu quiser botar ele correndo Ou voando Eu consigo deixar a capa pro lado Ou eu consigo deixar A capa pra trás Um outro acessório Que eu tenho aqui Que também foi o Osmar Que fez É uma bolsinha Que é pra carregar Ninguém mais Ninguém menos Do que o Baby Oda O Grogu É uma bolsinha aqui Transpassada pelo corpo E eu tenho aqui O Groguzinho Da própria linha dos Black Sears Que vai A partir de hoje Morar em definitivo Dentro dessa bolsinha Olha lá como é que fica Muito legal, né, cara? Então se você tem uma figura do Mando Vale muito a pena Você pegar uma capa dessa E essa bolsinha também Pra deixar o seu Baby Oda Devidamente guardado ali Show de bola Vamos falar agora aqui De altura E essa figura aqui Do Mandalorian Ele tem ali Mais ou menos 15,5 cm de altura O que deixa ele ali Na escala ali De 6 polegadas 6,2, 3 polegadas Vamos comparar agora Com outras figuras Bom, pessoal A primeira comparação De altura Então acho que mais importante Inclusive É com o Baby Oda O Grogu Da própria linha Dos Black Sears Vocês podem ver Como é que ele fica Pequenininho, né Perto do Mandalore Eu vou até dar um zoom aqui Pra vocês terem uma noção melhor Olha como é que ele fica pequeno Mas se a gente considerar O que a gente viu No seriado Acho que ficou até Bem proporcional Talvez o Grogu Pudesse ser um pouquinho Só maior Mas acho que ainda ficou Num tamanho bem legal Aí perto dessa figura Do Mando Dando sequência aqui Então as comparações De altura Resolvi trazer outras figuras Da linha Star Wars Black Sears Aqui o Stormtrooper A versão nova, né Mais recente Desse personagem lançado na linha E o Boba Fett A primeira versão lançada Na linha dos Black Sears E um personagem super importante Também nessa série Do The Mandalorian Mais uma rodada aqui De comparações de altura Com personagens do universo De Star Wars Resolvi trazer ali O meu Darth Vader Da linha Mafex E o meu C3PO Da Black Sears Comparando agora Com figuras da Hasbro De outras linhas A gente tem ali O Deadpool Da linha Marvel Legends E o meu Duke Da linha G.I. Joe Classified Series Comparando agora Com outras figuras Também da Hasbro Só que de outras linhas A gente tem ali O Ranger Vermelho Da linha Power Rangers Lightning Collection E o Peter Venkman Da linha Plasma Series E pra fechar aqui As comparações de altura Não poderiam faltar O meu Can Masters Da linha SH Figur Arts E o Pili Da Jesterers É pessoal Já vamos chegando aqui A conclusão Desse vídeo review Do The Mandalorian Da linha Star Wars Black Sears Visual Beskar Armor Cara a figura É muito bacana Gostei demais Representa muito bem Aqui o personagem A parte de escultura Aqui da armadura Tá muito bem feita Os acessórios Também bem legais Eu acabei dando Esse upgrade Com a capa E a bolsinha Pra carregar o Grogu E recomendo demais Não é nada Muito absurdo O valor E te dá Uma outra possibilidade De foto De exposição De poses Deixa o visual Da figura Bem mais bacana Do que essa capa Aqui original Mas mesmo assim Com a capa original Ainda é uma figura Incrível E se você é fã Do seriado Fã do Jim Jarin Vale a pena Assim você correr Atrás de um Pra sua coleção Porque ficou muito Show de bola Beleza? Então acho que é isso Eu espero que você Tenha curtido esse vídeo Que tenha dado pra ver Todos os detalhes Dessa figura Se você curtiu Faz o favor pra mim Deixa o seu like Deixa o seu comentário Também dizendo O que você achou Muito obrigado Pela sua atenção Se você chegou Até esse momento Aqui do vídeo Vou deixar vocês Com as fotos Que eu fiz Dessa figura Até o próximo vídeo Pessoal Valeu E fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho